Com isso, cresce também um número, um número imenso de acusações de exigir em falso sexual, no caso falso. Só que se a gente for pra lá pensar, nessa década, eu consegui achar em 2001, incenso cruel, 1980 para 1985, tinha crescido o número de divórcios de 50 a 52%. Nessa época, também, o judiciário americano ainda estava, assim, digamos que, não vou dizer contaminado, mas estava arraigado ainda ao princípio da eternidade. O mundo já ouviu falar do princípio da eternidade? Isso começou com a cara do Pini Norto, uma lombina, jornalista, jornalista de moda, a gente ficou famosa, porque foram os primeiros impostos rompidos, muito difíceis, porque naquela época, em 1880, 1870, a mulher não existia, né? A gente já tem esse problema outro, né? A mulher, nessa época, não existia. Então, assim, os filhos, automaticamente, eu estava com a guarda masculina. Então, ela foi a primeira mulher, a gente fala muito, a gente recebeu muito caso de, ela é o fundamental, em que a mulher é aliena, mas aí o primeiro caso foi de um homem que aleluiu a ex-esposa, que era o Pini Norto, né? Ele chegou a raptar os filhos dela e ela, jornalista, época, influente, massa média alta, ela influenciou o judiciário e criou-se a primeira, a guarda primária, que era até os 7 anos de idade e posteriormente até os anos de 16. Então, ela conseguiu influenciar o judiciário e disse, essa aqui era uma, aí eu pensei assim, não, era uma militante feminista. Não. Foi aí que eu achei interessante, ela não era uma militante feminista, ela era uma militante da mulher no papel de mulher, mas com isso ela conseguia a guarda das crianças. Posteriormente, esse número grande de divórcio, ele percebeu uma patologia nas acusações de falso abuso sexual, no caso de abuso sexual, e muitas pessoas acusando os ex-contos de abuso sexual, ele continuou a pesquisa, a partir de 1995, ele criou o termo síndrome. Aí, o que é importante a gente entender, como o caso, o primeiro caso que a gente viu. A alienação parental, isso é muito importante para o pessoal do Serviço Social, que foi um dia pegar um caso, a alienação parental é a prática de alienar o outro geridor. Exemplo, difamar, no meu caso, um ex-marido para um filho meu. Pode ser também feito por parentes, só que a lei cobre a voz e pais. A alienação é a prática, existe entre os parentes, mas a lei só cobre pais e avós. Ou o guardião legal, que pode não ser nenhum parente, mas é o guardião legal. Então, o fato de eu tentar afastar o meu filho do meu ex-cônjuge, ou dos meus pais, ou dos avórios, no caso também, difamando. Qual a intenção? Eu desconstruir a potencialidade parental do outro. Desconstruir todo o potencial, todo o carinho, todo o afeto. E nessa tática da alienação parental, a criança tem um sentimento de culpa enorme, porque ela tem ainda uma relação amorosa com os pais. Ela consegue ter uma relação afetuosa, uma relação de outro filho, conhece o pai ou mãe. Então, é a prática. Eu tento afastar o outro. Também existem casos de falsa acusação de heterossexão, mas é muito comum na síndrome. O que é síndrome? Já é o resultado da alienação parental, que se chama programação. A criança foi programada. A criança, ela acha, ela cria situações constiposas com o osso-cônjuge, por conta da programação do pai ou da mãe. Nesse caso da síndrome, já é o resultado, a patologia na criança. E que o Garland tentou fazer com que entrasse, que virasse um perigo médico, mas ele não conseguiu, porque ele não sabe que tem muitas coisas que até hoje não são determinadas da medicina, mas a gente sabe que existe. Então, assim, a síndrome já é o resultado, já é a patologia na criança. É muito importante para vocês que são da área de inserir social entender isso, por quê? Existe uma confusão muito grande na hora de fazer o... A criança está sofrendo de síndrome. Sim, mas às vezes não é síndrome, é só alienação parental. No caso, eu convivi, eu comecei a dar essa seada, alienação parental, até porque a o Gabriel já colocou que ele também tem essa... teve, né? No caso, porque o caso dele foi alienação, não foi síndrome. Tentou colocar síndrome, mas não colou. Por quê? O que acontece? Na síndrome, a mulher, ou homem, ou parente, ele quer... ele se achar acima da lei. Eles precisam achar muito isso. Aí já é uma questão de... eu sou psicóloga, mas eu diria até um... um transtorno de personalidade narcisista. Né? Alguns psicólogos, eu não sou psicóloga, mas alguns psicólogos, eles... eles contestam a questão da patologia, da sócio... é... sócio-patia também nos pais, que isso é muito comum. Foi o que o Gabriel falou. É... ele sentiu... é... problemas patológicos intensos nos pais que tentam alienar o outro. Na... na alienação parental, o que... a pessoa que está alienando, ela consegue tolerar algum tipo de contato com outro diretor. Na síndrome, não. A gente, o Adriano, pode até falar melhor... a gente tem um alívio em comum, em que... uma das questões importantes na síndrome... a criança esquece quase completamente qualquer memória. Se você for perguntar pra ela, não lembro. É o caso da síndrome. É porque que a síndrome é muito... é assim... eu considero... infelizmente... não quase que irreversível, mas difícil reversão. Porque na síndrome, o pai ou a mãe consegue afastar. Como é que você vai provar que você ama seu filho, que você vai cair por ele, se você está afastado? Muitos casos que o ex que a gente já... enfim, conviveu, do pai ou da mãe marcar um lugar... levar a criança e a criança acreditar que... ah, meu pai vai chegar, minha mãe vai chegar. E ela só está simulando aquela situação. Então, ou seja, criando as falsas memórias. As falsas memórias, vocês vão achar muito esse termo. No caso da síndrome. E a criança, ela não tem sentimento de culpa na alianção parental. Na síndrome, perdão. Vocês que forem atender crianças, eu posso falar mais com isso. Ela não vai ter o sentimento de culpa porque ela acha que está na razão. Porque a mãe ou o pai criam tantas situações... uma criança, ela não vai ter uma maturidade suficiente. A gente vai ter que esquecer aqui errado. Até os seis anos de idade, da primeira infância, quando o dito se afasta, a criança não entende quem se afastou para o bem da criança. Ele entende quem se afastou porque ele não me ama. Não é? A criança, cinco, seis anos de idade. Ah, meu pai e a mãe se separaram. Enfim, quem está comigo, quem me ama. Quem foi embora. Tanto que muitas crianças, pessoalmente, por exemplo, não foram embora porque, você nos abandonou. A criança teve uma sentimento de abandono. Sempre quando a mãe e o pai quer alianar, vai dizer isso, vai continuar, não, teu pai também te importou, isso aí eu já escutei. Eu falei, não, mas bem assim, criança não tem maturidade, né? Então, assim, essa é a diferença crucial entre síndrome e alianção parental. É muito importante porque, qual o problema? Como não é, não é, não entrou na síndrome DSM-5, que não se fala médica, mas é DSM-5, que é os termos, as patologias clínicas, se não me engano, clínicas psiquiátricas de 2013. Antes que uma boa educação foi de 2013, não entrou. Então, se não é uma patologia reconhecida, então o que a gente põe síndrome de alianção parental? Tal no caso do instituto do sítio social, para o juiz ou juiz entender. Isso é muito, ah, não existe. Não, existe, às vezes você vai ver, ah, isso aqui não é uma patologia reconhecida, mas eu sei o que é síndrome de alianção parental. Então, o caso dessa criança é muito séria. Não que a aliança com a aliança não seja séria, mas o que acontece? Enquanto o tempo passa, a prática da aliança vira síndrome de aliança parental. E a aliança, para dar também uma observação, acontece dentro de lares onde pai e mãe estão juntos. Eu já também vivi isso com o pai e mãe junto. Eu acho assim, é normal para a gente estar chateada, com a namorada, com o conto, falar com o filho, mas não é legal. A criança não tem nada a ver com as relações interpessoais. Eu tenho problemas com o meu esposo, eu resolvo com ele. Ou com o meu desesposo, eu resolvo com ele. A criança não tem isso. E eu sofri um pouco de aliança parental em casa, um tentando desconstruir o outro. Aí eu não, é simples, é só uma separação. Não, não é. Complementação que eu falo, em várias situações a gente teve o entendimento da aliança parental como um aumento das separações portugais. A aliança parental pode ser praticada mesmo na constância de aliança. O pai, o que desqualifica a mãe, é uma prática de aliança parental. Se qualifica em todos os sentidos. A finalidade é diminuir a qualidade da mãe, diminuir os vínculos, a importância. Então é uma prática de aliança parental, a constância de aliança e vice-versa. A gente tem um entendimento, uma leitura própria, que como o homem tem uma, por isso que se está ligando na etapaia, você tem um histórico de violência de gênero muito grande, a mulher passa a utilizar o que lhe é mais doloroso para viabilizar essa agressão física, às vezes psicológica, ao outro que, por um motivo qualquer, não continuou na relação. Então a gente tem essa, então não só a separação que gera, o aumento das separações que gera o aumento da aliança parental. Tá bom? Tem outras práticas que eu tenho da aliança parental, que é muito comum, que eu convivir, exatamente, que dá mais, é a produção de uma falsa boa contendência. Hoje em dia todo mundo printa tudo, né? A gente estava em um caso recente, eu mando ele printar, infelizmente, gente. Se não printar, como é que rezão? A pessoa cria, né? Isso, enfim... E que foi o conselho tutelar, o conselho tutelar deve ter dito alguma coisa, porque em relação de prefeitura ali, a pessoa trabalha na prefeitura, enfim... E depois que a pessoa foi, começou a falar, ah, nosso querido filho, você quer, você quer produção de uma boa relação. Aí vai, e diz, olha só, eu estou tentando falar com a pessoa, a pessoa não quer falar comigo. Tem muito isso. Outra coisa, negar informações. A gente também passei por uma situação, não, mas com parte 3 na situação, que o pai pediu informações ao colégio, pela de Mandeu, o importante que o pai, o que o pai vai falar bem, que vai para Deus, pela lei da aliança de tratação, 500 reais de ar. No colégio, que não... Pode ser, isso é uma decisão judicial. É, deve ser... Não é simplesmente, não, vai, o pai ou a mãe pode arrumar, e se cair, 500 reais por dia. Colégio, curso, médico, qualquer um que tenha uma informação relevante sobre a criança e se nega a dar um diretor sobre o argumento, ver que, aspas, ela é diretora jurídica da guarda, fecha aspas. Daí, se não a gente guarda no particular, a gente vai discutir, vai ter um pouquinho. Mesmo eu tendo a guarda jurídica, o outro diretor da condição livre, tem todos os direitos, a gente tem a informação, se você está no meio de colégio, se é estúdio. É, eu estou passando por isso, estou passando por isso aí. Até as provas, ela tem o atraso. Sabe como a minha deficiência do fenômeno, ela é vascular? Aí, a gente até falou comigo, como eu paro e tudo também, ela falou assim, independente de qualquer coisa, você tem o mesmo direito que eu pegar, você está muito puro. Eu estou perguntando por que eu sou suprente no conselho tutelar e a gente pega muito esse caso. Eu fiquei agora três meses no conselho e acontece muito isso. Eu vou mostrar o que é. Eu vou mostrar o que é. É, o que é a informação e a gente chama a fazer. Deixa eu abrir uma roda de conversa para estar dissonando. Tá. A gente vai completar, está fechando o símbolo da violação que a gente tem. O investimento geral tem a informação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Posso fazer uma observação? Vamos lá. Você falou que o pai é um pai do fígado. Vamos esquecer essa coisa do pai pagador? Não, eu sou o que é isso. Veja como vocês não pagassem. Veja se você não pagassem. Você tem o direito. Eu sou o que é leite de pagão ou não. Você já tem o dinheiro com o pai. O filho já pagou. Não, mas vocês são inconscientes corretivos. Não, você só. Filho não se aluga. É um. Filho não é aluguel não. É verdade. Entendeu? O direito da criança de alimentos é da criança. Por mais que isso seja utilizado, muitas vezes, para penalizar o pai, seja com maior valor do alimento, seja em caso da geração parental, que você tenta inviabilizar o pai para que ele passe o constrangimento de uma prisão. Isso acontece bastante. Ah, mas quem ganha com isso? Ganha com a desmoralização do outro diante do fim da sociedade. Que em muitos casos, o pai pode perder emprego, pode perder amizade, porque foi preso. Vai ficar registrado que ele passou por uma prisão. Deveu? É a oportunidade que a gente se arraca o cara mais embaixo. Bom, mas eu gostei do que ele falou, porque assim, você falou inconscientemente. Mas uma das justificativas que a mãe, no caso, aí a gente vai ter que falar de gênero, eu não considero a alienação parental algo estitamente do gênero feminino, porque existem muitas discussões, mas qualquer ser humano é capaz de alienar. Mas uma, no caso das mulheres, a outra a gente fica ativando de que o pai não paga atenção. É importante que o pai pague a atenção? Sim, mas nem todo pai deixa de pagar atenção porque não quer. Existe assim, essa ideia de não, tem que pagar. A gente passou, quase passou perto de uma situação de alienação, quando é um amigo muito próximo, em que ele é do Estado e ele fala, mas não recebeu mais. Por que você vai pagar a pensão? Ela fala, não, você paga a pensão, senão vai ver seus filhos. Vem filhos, tem que pagar. Quem é mãe aqui? Vocês precisam? Imagina eu pagando a pensão. Pai, eu não posso pagar a pensão, mas eu não posso. Imagina você. Não, foi meu filho porque eu não tenho dinheiro. Então, com os pais que não rodam na área. Eu não conheço o país. Exatamente. Alguém se enxerga para não acarretar até uma prisão dessa forma? O que é que a gente não tem procedimento? Só vamos separar uma coisa. O direito da criança é o direito da criança. O procedimento é ir para a cadeia. Vai para a cadeia. Vai pagar a pensão conforme. Então, porque em outras casas, assim, eu tenho visto que mesmo que a pessoa não tenha cumprido um portal do valor de um cara de liberdade, a gestabilidade tem um parcial dependendo da situação. E mesmo assim, depois a mãe recorre dizendo que não vai precisar. Você falou parcial, você falou de três meses de salário. Três meses da última. Isso. Ficou em mil reais, vamos supor. Ficou acordado em mil. Quando o pai é avó lá, ou a mãe também. Mãe, paga atenção, gente. Paga a gente. Quer ver lá? Viu? Mãe, avó. Avó, é. Eu acho que também está crescendo o avô, cruel. Isso é um absurdo. Isso é cruel. Não, mas o avô não. Não, cruel. Tem sentido. Qual é o meu pensamento? Então, imediatamente, o avô me diz falar, meu filho está morando em Metrópolis. Não, eu estou falando assim, não. O avô teve um filho. Ele não é culpado porque o filho está sendo irresponsável. Ele vai poder chamar o filho, dá mais tempo, não dá. É, e eu vou conseguir. Vamos separar uma coisinha aqui. Primeiro coisa que a gente sempre... Outra coisa que a gente desbarca. Mais importante é a alcança de mel. Desmontar. Desmontar umas coisas, os estigmas aí colocados. Uma é essa questão da separação. Depois disso, separação. Outra, é uma questão de gênero. É a maioria dos homens, o que maior parte das guardas entrou com as mulheres. Só por isso, não é a questão. Terceiro, a relação parental à coisa, abandona afetiva é outra. Tá? Abandono afetivo É a pessoa que não se portar mais Seja homem, seja mulher E aí a mamãe Esses vários grupos, né? É, aí começa É, o pai que abandona, o que ele é? Aí um monte de pais, assim Porque os caras ficam Lutando a vida inteira Aí o mamãe vai desqualificar Os homens que pegam falam assim, abandona, o que eles são? Aí o menino que chamaram o cara foi de burro De não ter O acompanhamento e a criação daquele ser Entendeu? Então vamos separar Essas culturas Tá aí a nossa função De uma instituição De tentar criar uma outra cultura Não, pode ser, gente, Acontece, acho que isso que eu vou Dar um movimento Mas, enfim, só pra fechar essa questão Da diferença de síndrome Da síndrome da relação cantando A gente fala rabê e sábio A síndrome Quando vocês forem entender Como o Mouto volta a falar É uma função de interseção Na SAP Eu fiz o clima soma Criança mais os pais A criança tem que estar nessa soma Igual a síndrome Se a contenda A função da consultagem não é síndrome Como eu falei Na aliança parental Existe o sentimento de culpa da criança Por quê? A gente vai ver um outro caso Que eu qualifiquei Como Começou com síndrome em particular De poleração parental Ou seja A menina Se eu vou ver Essa mente aqui Que ela Era junto com a mãe Existe uma lealdade Muito forte Na questão da síndrome Por quê? A criança Ela Como eu falei É uma programação Ela já nasceu Os pais separaram E a mãe e o pai falaram Se o pai fez isso Por causa de algum sexual A menina vai poder falar melhor Temos alguém em comum E que a mãe acusou Quando descobriu Que o pai teria a filha Junto com o avô A mãe acusou o avô De algum sexual E a criança Ela acreditou Que ela estava acusando sexualmente Só que é claro Psicólogos Também assistiram 5 anos Então como é que ela vai diferenciar Criança Você vê criança brincando Com a vinheta Com o bonequinho A criança não sabe Diferenciar a realidade Em parte De fantasia Então como você fica Martirando na cabeça da criança Você fica abusada desse jeito Na hora do estudo psicossocial Tem várias técnicas De descobrir Né Se a criança Está mentindo Inconscientemente ou não E ela é inocente Quando eu sou conscientemente Ela tem que recorrer O pai e a mãe Ela não lembra não Perguntando meu pai e minha mãe Gente Vou usar o termo É batata Eu já li Eu li um livro Sobre uma psicóloga Falava sobre A relação Que é constante A necessidade da criança Recorrer Aquele que disse Que ele foi abusar Só que na cabeça Da criança Ela tem uma religião Absurda Tanto do pai Quanto do avô Nesse caso Foram dos dois Então se o tempo passou Que as vezes O pai Não tem força psicológica Que no caso dele O juiz falou Ah porque Questionou Por que ele Quatro anos depois Ele entrar no judiciário Para poder resolver a questão Porque as vezes A gente não tem força psicológica Emocional A gente vai tentando Até o fim Judiciarismo é muito ruim Eu em último caso Infelizmente Judiciarismo é muito ruim Vocês estão assistindo Vocês sabem como é que é isso Judiciarismo é em último caso Não Então é isso Eu queria que vocês entendessem Essa diferença Então se vocês forem Pegar um atendimento De casos de alienação Sabem que a criança Tem vínculo Com o pai ou mãe No caso da síndrome Ela se acha Qual a altura Ela vai reproduzir Dentro do consultório Ou do estudo Bíblico e psicossocial Que ela Está sendo abusada Que o pai não presta E ela vai criar Essas situações Que enquanto está Com o pai ou com a mãe Eles vão ser Uma coisa que tem muita briga A criança Com a síndrome Ela está com o pai ou com a mãe Ou com a avó Ou com o adião Ela quer constantemente Sair de lá Ela não consegue ter paz Com aquele pai ou mãe Então Essa diferença É muito importante Não é que vocês forem Fazer o atendimento Eu já passei por outro caso Foi um dos casos Mais tristes Não que um é melhor Ou pior Não é isso Eu assisti Na tarde Qual o nome sobre Bandeira Eu esqueci agora A Maldina A Luminas Eu conheci a criança Em 2010 Que saiu a lei Na UAPRJ Todo mundo chorou Desesperadamente Porque É muito sensível A gente tem É uma relação livre Nós tivemos uma série É uma relação É uma relação É uma relação Eu sei que você Que os avós Eu não ligo Ela não teve Nem a influência Mas a gente odiava o pai Ela acha que não Não teve Nem a influência Essa parte do documentário A Maldina A Maldina A Maldina Que a gente conheceu Um dos anos atrás Nosso também é um livro Com o mesmo tempo E foi até o tempo Foi o A Fernanda me apresentou Eu desconheci esse tempo E presente A gente já trouxe o DVD Então eu que era Tantos anos Mas militante De direitos humanos Tantos Tantas temáticas Variadas Formas de relações Como estão De direitos humanos E tal Não tinha entendimento O que era Essa forma de Valência Que eu tenho E quando a gente Entrou nesse movimento Em 2012 Em 2013 Era o horror Pior do que hoje Porque Era um banco de pais Sequelados Extremamente machista Afirmbando Que tudo de ruim Era A tribunia A mulher O que não constitui Nada Para você Cessar Esse tipo De violação Da criança Eu acho que a gente Tem que romper Lá com isso Esquecer Essa coisa De gênero Tá Esbarrou de maneira E não Esbarrou ainda Mas como eu vi De movimentos Também não sei Movimentos de direitos humanos A gente se arrepiava Com os termos Que os caras usavam Até hoje a gente Encontra Pai Aquela desqualificação Tanto que Por exemplo As orientações As mediações Que a gente tem feito Ultimamente Eu falo Sergente para o cara Olha Não interessa Se ela participa De reunião De festa Não interessa A vida Se ela tem 500 namorados Não desqualifica A conduta Nela Profissional Não interessa A vida pessoal Você foca No direito Do seu filho E de fato É fato Não interessa A vida pessoal Como se uma vida pessoal Menor 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 Só que Só que é uma regra Quem falou isso Com o doutor Paulo Que ama Uma entrevista Que a gente Fez para a CBN São Paulo Aqui no Rio E foi uma coisa Que é perfeita Essa autoridade A regra A regra é Todo pai É pedófilo e agressor E toda mãe É promíscua e terceira Essa também é uma outra regra Sabe Praticamente Passa Então quando a gente Aborda Casos Que tendem a levar Para o nível De alianção parental A gente já chega De mediatra Olha só Tá mas é isso aqui Não criou E vice-versa Esquece Não é relevante Para o juiz Para a criança Para a defesa Adolescente A A condição Pessoal Do diretor Que não é Não é Salvo A situação A criança É uma forma De constrangimento Orístico Ou de posição Vocês entendem Tanto tá aí Daqui a pouco Semana que vem A gente tá fazendo 27 anos no ECA Aqui na Câmara De Vereadores Tá bom Fernando É gente Pra fechar A questão da alianção Para a tal A síndrome Vocês viram a frase Que ela fala Assim Ah se minha mãe Entendesse Como que ela falou Que meu pai Era Meu pai Não era Não Era um bom pai Não deu certo Como o marido Não deu certo Como o marido A Guilherme Frizo A senhora Contra a internet Contra Co-parentalidade Eu já vou falar Sobre isso Co-parentalidade Eu acho Assim Existe Eu como cientista Eu só poderia falar em inúmeras modificações sociais, como a revolução feminista, a retirada do seu dano em termos mulher descritada. Existiram milhares de globalização, taxas de divórcio, em 2014, que hoje cresceu 160% a cada 10 anos. Mas a taxa de recasamento aumentou. Não que elas não estejam casando, elas estão recasando. Então, assim, eu posso dar milhares e milhares de explicações, que eu acho que são muito plausíveis. Só que esse termo coparentalidade me chama muito a atenção. São divididos em coparentalidade, parentalidade, parentalidade e conjugalidade, parentalidade e coparentalidade. A coparentalidade vem no último lugar. Cronologicamente, pela autora, a conjugalidade e a relação que eu tenho com o meu esposo, com o meu namorado, ou com minha namorada. Enfim, essa minha relação amorosa, erótica, enfim, com o meu companheiro ou companheira. No caso da parentalidade, é o meu papel de mãe, com o meu filho e do meu esposo namorado, com o pai ou mãe também da criança. A coparentalidade é quando eu junto, com o meu potencial matrimônio quanto pai, nós nos uníamos para criar uma criança. O que acontece? Como eu falei do tato de divórcio de 60% a 60%, se eu não me lembro de 2014, 2015, dessa quantidade imensa de divórcio, 44% são de jovens com cerca de um ano de matrimônio. O matrimônio atualmente está com os 15 anos, a média de matrimônio da idade. Mas por quê? O que eu acabei de falar? Conjugalidade é uma relação amorosa de homem e mulher, de homem com homem, enfim, com outro companheiro. Se eu não tenho isso muito bem construído, como eu vou exercer uma boa parentalidade? Ao mesmo que eu chegar, me conhecer com a minha noite, hoje a gente se conheceu, eu comecei para outro lugar. Eu não tive tempo nenhum de conhecer quem é essa pessoa. Então, se não estou falando que isso não pode dar certo, não é isso. Mas, como o IBGE falou, 44% são de jovens, cerca de 20 e poucos anos, se não dá até 50, que se divorciam um ano depois. O filho nasceu e se divorciou. Então, assim, os maiores casos de eleição planta também acontecem, nesse caso de casamentos muito rápidos, ou de filhos muito rápidos, em que a minha conjugalidade não foi construída. Se a minha conjugalidade não foi me construída, como a Nina falou, ali eu não vou falar com o tempo que a mãe ficou com o pai. Mas, se a minha conjugalidade não está bem construída, a minha parentalidade não vai dar certo, e muito menos a minha coparentalidade, que vem depois da parentalidade. O que isso gera dentro da relação plantar e da síndrome? Quando você não tem esses três quesitos no relacionamento, a criança, ela torna uma comparentalidade negativa, onde a criança é irritada. O que eu falo muito, às vezes, com pessoas muito próximas, já um dia você vai ter que conversar com a sua ex-esposa, um dia você vai ter que conversar com a sua ex-companha. Por quê? Acontece muito, quando eu não tenho essa... Eu posso até odiar pela outra pessoa, mas eu preciso me comunicar em ponto de uma criança. Porque quando a criança vem, isso acontece muito, ela vem com a história dela. O que ela entende do que aconteceu. Várias vezes, a criança falou uma coisa que não era aquilo, só que eu não entendi muito naquilo. E ela pode enganar. Eu falo assim, a criança, além de ser disputada, além de ter, de passar por isso tudo, ela pode manipular os pais. Ela pode se sentir completamente responsabilizada por essa separação. Quando eu falo muito, na separação, ele tem que manter essa parentalidade e essa comparentalidade, mesmo no divórcio. Porque quando você não se comunica, a criança sofre muito psicólogicamente, ele se sente muito responsável. No caso, já veio com histórias. Eu falo, não, ele entende isso. Então, quando você não se comunica, você não sabe o que está acontecendo. Quando a criança vem com uma história, você acha que fulano, cícão, está fazendo um monte de coisa. Não é verdade. Então, eu acho muito importante, gente. Como ela falou, eu acho que ela foi muito bem. Não deu certo como tu é de marido, como namorada. Não significa que seja péssimo pai ou péssima mãe. Quando a gente não se separa nisso, a criança é que sofre. Você vê... Eu não estou dizendo que é pior ou melhor dos outros casos, mas eu me senti mais chocada com esse caso, a primeira vez que eu ouvi, porque ela definiu muito bem o que acontece, na minha opinião, do que é a reação parental. E outra coisa também. Agora, para finalizar a mídia. O Aviano, que conversou com vocês sobre a questão da utilização da lei Maria da Penha, a aglícia psicóloga do TJBs do Rio de Janeiro, que é um dado que ela passou, saiu um extra. Eu não comecei com ela para saber se é verídico. Me assustou muito também a questão de ela acusar a psicóloga do TJBs de Matos. 80% dos casos de acusação de aglícia psicóloga são falsos. Como é que ela é isso? Eu não sei. De onde eu tinha esses dados? Tudo bem, aqui. Ela é uma... 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 É uma... É uma... É uma psicóloga do TJBs, mas ela tem outra função, agora eu não lembro. Ela é uma autora do direito, mesmo sendo psicóloga. Quando ela falou isso, me chamou a atenção. O que acontece? 80% de acusações de falso abuso sexual. Eu concordo de escola. Por quê? O que acontece muito? Se vocês pegam no jornal hoje, isso eu fiquei de falar, porque acho muito importante. Quando você pega no jornal hoje, você vê lá a criança abusando sexualmente pelo pai. O que eles questionam? Ninguém questiona, né? Passa uma vínculazinha, se é que você vai... Não, todo mundo olha lá, adeus. Que absurdo. Ninguém questiona. Não é que seja função da gente ficar questionando tudo. É bom, mas também... Enfim. Então, quando uma mãe chega numa delegacia da mulher, diz que foi uma mentira. Ninguém para a prédia, vamos fazer um ciaçai aqui para a gente ver onde ela vai ser batida. Ninguém faz isso. A nossa pele é simplesmente muito ruim. Então, assim, já ouvi casos da mulher, eu e a irmã sabemos, se bater, ao chutar o carro que é para a terra, não foi o meu marido. O que acontece na linha marida da mulher? Quando você vai e denuncia, é beber no estado. Aí eu não discordo para proteger a mulher a princípio. Só que esse a princípio fica um a princípio. Ninguém vai ver se o pai fez ou não fez. E demora. Demora. A criança, legalmente, ela não deveria ser afastada. Mas o que acontece? Quando o homem é acusado de atrasar da mulher, fisicamente, enfim... Se é um agressor, ela tem que se retirar do ar. A alienação parental, para a mulher da lei e Maria da Penha, é um mecanismo terrível de mulheres. Eu já escrevi um artigo. São mulheres que não têm o mínimo respeito por uma lei que salvou hoje milhões de vidas. Vocês vão ver isso muito, pessoal de saúde social, pedagogia, quem puder ver. Vão ver muito isso. Muitos mulheres não têm a linha para afastar. Não somente por da criança. E psicólogos. Muitas vezes, psicólogos, eles acabam sendo juízes da situação. Porque o juiz ou a juíza não tem aquele conhecimento. E acaba, muitas vezes, empurrando a equipe da saúde psicossocial para resolver a questão. Porque o psicólogo também, ele é facilmente, ele se envolve. Ainda mais que mulheres, vem aquela mulher e a sua agredia se envolve psicologicamente. Aí afasta-se a questão da profissão. E a mãe apresenta os dados dela. A criança fala as situações. E o psicólogo lá diz que a criança é só pelo abuso. Acredita, né? Acredita, gente. Primeiro, como eu falei, você vê um jornal. Você se lembra de falar de caso daquela menina? Não é um caso específico de abuso sexual infantil. Mas aquela menina que foi estudada por vários rapazes? Assim. Este, um coletivo. É verdade. Entendeu? O tipo de gente dizendo que ela foi o que quis e tal. Enfim. É, houve um questionamento negativo. Mas ninguém se questiona. Então, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Cuidado com uma mãe. Principalmente mãe, por conta... Não é questão de gênero. Concordarei que está à disposição dessas pessoas. Mas, assim, então, só um minutinho. Aí eu escoro mais ou menos. Porque, assim, você pode ter a vela de creche municipal, tá? Sou pedagoga. Não que não existe o caso, tá? É, são casos e casos. E, assim, estudo muito isso e tal. O básico psicólogo é assim. A mãe chegar e me contar que a filha... Se você quatro anos fez preparar o meu pai, eu não acreditei. Não, sim. Ou qualquer pessoa teve que não ser ele mesmo. No caso da psicóloga também, existem psicólogos que fazem... A gente tem que fazer a anamnese. Você tem que fazer todo o trabalho em cima daquilo, daquilo estudo ali. Pra você saber realmente, porque realmente tem muita medida. Né? E a noite, como você falou... Você viu, mãe, você é ótimo. É, é verdade, acontece. Você gosta quando você fala assim. Só que você tem que ser profissional. Exatamente. Você fazer a anamnese, você estudar... Não se envolver, não se envolver nunca. Eu vou somente fazer um todo. Você não pode se envolver. Você não vai se envolver. E acontece também, ao contrário, gente. E a gente vê que aconteceu no bebê. E a mãe fala... Sim, existe. Existe no estudo na cabeça, não aconteceu, não aconteceu. E a criança diz que o bebê não fez. Então, crianças, eles estão lá no estudo. Uma alienação foi um tal. Existe mentira. Existe mentira. Bom, a mãe passou a mentira. Você, nesse bom questionamento... Porque, assim, a maioria tem de pegar a diferença. Aquela mulher, aquela senhora... Então é isso gente, só para concluir, peço que vocês que forem, que se formarem, vocês vão entender esses casos, como você falou no conselho, não tem conhecimento, não é por maldade, a pessoa do judiciário também, não é nem por maldade. As pessoas não tem conhecimento. Sim, então assim, a gente está fazendo isso, como militante, a gente faz com o coração, porque a gente viveu isso, o Adriano vive, atendendo o telefone meia noite, para ajudar amigos, então, como a gente viveu na pele, eu participei disso, então assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento do queiro da Santander Andal, para poder ajudar as crianças, e os pais também, mas a criança não tem problema. O final da história, o estrago, o Brasil inteiro, aquela menina, como ela falou, disse que abortar minha mãe já minha vida. A gente, depois que a criança cresce, ela vê o que a mãe e o pai fez, isso é muito importante. E, geralmente, isso acontece na adolescência, todos nós sabemos os piores períodos de nossas vidas, quem tem mãe, pai, adolescente, sabe quando todas as revoltas estão afloradas, quando ele tem entendimento, e aí, você tem as consequências da sim, que é a progressidade, a depressão, uma série de patologias que estão sendo ouvidas direto ou diretamente por conta disso. Então, só um dia para passar, a Fernanda concluiu, vou tentar passar agora para as algumas prevenções e abrir para perguntas. Aí, a gente pediu só um minutinho para a gente, e a gente vai abrir para perguntas para ser mais um ponto de ativa, tá bom? Fala sobre uma das prevenções que a gente tem que saber. Ah, não, Gabi, essa série de pedagogia, eu acho muito importante, porque, assim, a psicóloga e o assistente social, o pedagogo do direito, tudo assim. Mas o pessoa da pedagogia pode identificar se é uma criança, pode trabalhar com isso também na escola. As crianças, às vezes, uma criança maiorzinha, enfim, a pedagogia pode trabalhar muito bem com a conscientização, não os psicólogos, as ciências não possam, mas eu acho que a pedagogia também tem uma grande disfunção nesse papel de elucidar as próprias crianças, de uma forma lúdica, tentativas, tentativas. Exatamente, eu também. Não pode. Exatamente, eu também.